E aí pessoal, boa noite, tudo bom? Eu sou o Rodrigo do canal Team Slug, senha bem-vinda para mais uma gameplay de Rebo 6, hoje com dois integrantes do time, André e José. Salve rapaziada. Opa, beleza, vamos jogar e vamos arrebentar esse Rebo 6 aqui. Isso aí time, vamos pra cima deles, hein? Desbloqueei um personagem novo, tô jogando há pouco tempo, vamos ver se a gente consegue fazer umas mortes aí e ganha bastante ponto. Dá uma melhorada, né? A ação aí tá meio complicado, né? Equipe Laranja, vamos que vamos, filho. Vamos que vamos, se apresenta aí, mano, se eu falo em nome de vocês, mas ninguém me tira pela voz, né? Não, eu sou o André. Eu sou o José. Mais conhecido como o Félix. O Félix, o Braddock. O cara que desbloqueei, cadê ele? Colocou a Valkyrie, hein? Que legal, não aparece pra mim, o cara que desbloqueei. É que ele é o atacante que você desbloqueou. É, eu sou esperto, nós vamos defender primeiro. Não tem problema não, vamos defender. Tem que desbloquear depois do defensor, né? Não, tranquilo, vamos, 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 vamos jogar. Peguei Valkyrie, o André é nosso recruta. Você errou, hein, mano? Tem um Jagger, mano. Jagger é pé frio, cara. Tão ferrado, hein, Zé? Você escolheu logo o cara, Jagger, né? Valkyrie, pô, é... Valkyrie, pô, o cara é pé frio, caramba. Jag, Jag, eu... Tequila... É, vamos embora. E aí, pessoal, vamos reforçar aqui a sala, hein? Cadê? Cadê? Vamos subir a parede de certo e... Isso aqui parece uma porta de barra, hein, meu? Você é louco, isso aqui não segura nada, não. Ah, não, esse jogo nos tira. De brincadeira. Opa, vamos colocar umas câmeras aqui também, pra ficar legal. Toma. Ah, legal, coloquei todas as câmeras aí pra gente, hein? Vou ficar aqui embaixo, pra defender aqui embaixo, hein? Pra esse cara tentar invadir por aqui, beleza? Do lado do Zer, aqui na porta de ferro, aqui. Vamos ver se a gente consegue segurar por aqui. Tem um laser na porta ali, beleza. Tentar segurar os caras. Nossa, peguei uma arma muito lixo, cara. Ave Maria. É, arma inicial do recruta. Opa, opa. Ixi, morreu, gente, aqui, nosso time. Pra você não, né, Zer? Não. O André morreu. O André morreu. Caralho. Aí sim, tá tirando, filho. Vai, viu? Gente, só lembrando, tá? Que tem mais gameplay de Weeble 6 aí no canal. Dê uma olhada, que tá legal. Se inscreve lá no canal, tem mais vídeo também, né? Dá uma olhada, ó. Nossa, tio, agora já foi, já era. Vocês morreram aonde? Fui embora, morri perto da mesa de sinuca. Calma, mas você morreu pra quem? O cara tava na escala, onde que ela tava? Meu cara tava no teto, filho. Abriu por cima. Ligeiro. Caralho, senão vocês tem que me guiar aí, mano. Se não, você vai ficar aqui. Zé, 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 se esconde, zé. Se esconde, zé. Aí, puta, zé, caramba. Eu tentei apertar o cara ali, mas ele tava... Nossa, morreu que nem vim por hoje. O mesmo cara que matou você, matou o zé, eu acho. Tá preocupado com o maluco da escada, mano. Não, tá bom. Tá bom. Vamos atacar agora. Vamos atacar, hein. Tá gente planejando. Cadê o cara que desbloqueia? Atacante, mano. Tô vendo. Ah, achei. Capitão, hein. Capitão do bop. Vou com a IQ. Thatcher. Thatcher, ó. Vamos ver se esse cara é bom, meu. Tá parecendo aquele cara do... Do... Como é que chama? Ai, cara, não sei se você ouviu o filme essa semana, meu. Puta, aquele cara de peixe lá do... Como é que chama aquele cara lá, que é vermelho lá, que parece o diabo? Como é que chama o filme dele? Esqueci o nome. Nossa. Hellboy, não, né? Hellboy, isso. É aquele cara de peixe, mano. Parece o meu. Hellboy. Ó, marquei um monte de cara, hein. Como não, rapaz? Tá no mesmo lugar que a gente... Sim, no mesmo lugar. Aqui é todo mundo. Toma, coro. Aí, galera. Puta, cara, eu trouxe o meu drone. Caralho. Vamos lá, time. Vamos buchar, hein. Vai. Pra cá, meu. Se você ver vocês, vai. Se vocês conhecem o mapa, eu não conheço esse mapa. Cuidado, hein. Tira aí, já na porta. Cuidado aí, André. Me tira aí, André. Fica esperto. Tudo de olho, mano. Calma. Tem que ver com o localizão. Tem que repetir um já. Isso é zica, Andrézão. É só que você colocou isso ali, não. Fui eu. Caiu. 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 Não pegou, não pegou, não pegou. Ai, meu Deus. Não, meu cara. Eu gastei eu pegar ele, ele me pegou, meu. Vagabundo, cara. Mas é, pega ele. Puta, mano. Vamos passar pra cama do nosso Braddock. José Flávio. Não, já foi também o Braddock. Puta, Zé. Você já caiu? Só tem esse maluquinho vivo aí. Caramba, André, mano. Nosso... Matador aí. Nosso recruta. Tá representando o time hoje. É então. Mas já morri, né? Aventou nada. Ah, faz parte, carai. Matou dois, né? Vai, meu filho. Matou dois. Estamos dependendo de você. Vai lá. Mostra que você... Sal, nossa pátria. Isso. Eu tenho a mina. Um, dois, 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 dois. Gente, se inscreve aí no canal, hein? Deixa seu like já. Compartilhe nossos vídeos. Como eu falei, tem mais... Tem mais gameplay de Rebo 6. Tem de Call of Duty. Infinity Warfare. Black Ops 2. Tem que... Tem a final do FIFA, hein? Final da Champions League, hein? Vai gravar, não vai? Final da Champions League? Vamos, vamos gravar. Nossa, caiu. Vai, não. É Juventus versus Real Madrid. Esse cara tava em cima, ó. Tava em cima, hein? Nossa, pegou cagando. Nossa, mano. Tá bom, tá bom. E aí, Zé, você vai jogar com quem? Com Real ou com Juventus? Ah, jogar com Juventus, pô. Júlio? Você não me perguntou se você quer se é Juventus, mano? Você é maior egoísta, hein? Você vai jogar com Juventus? Não, eu quero... Escolhe, então. Com o que você quer jogar? Vamos sortear, vamos sortear. Vamos sortear. Legal, legal sortear. Sortei. Sortei. Vamos ganhar o jogo mesmo? Oh! Oh! Bom, eu não vou falar. Tem que fazer apostinha, tem que fazer apostinha, então. Então, Zé, vamos fazer uma aposta? Vamos ver, mas... Vamos fazer apostinha. Não, vamos fazer uma aposta. Quem perder paga uma prenda. Oh! Ah, pode ser, então. Tem que pagar um mico. E vai pro nosso canal. Com certeza, vamos filmar. E aí, Zé, o que você me disse? Parece porta de barça aqui, você é louco, tchau. Ah, demorou, faz aí. O que você quer fazer, então? Quer apostar o quê? Se eu ganhar, eu corto o seu cabelo do jeito que eu quiser. Não, mano, você não vai ganhar tudo do par aí, porque ganhar, não sei o que tem. Tá bom, demorou. E o Zé, o que você quer fazer se você ganhar? Ah, não sei. Hã? Eu acho que você vai pensar, eu vou pensando aqui. Demorou. Pensa aí. Ok, o que eu vou aprontar com você? Pensa aí, pensa aí. Oh, você se fez, porque você pode ficar com a janela, hein? Ah, eu vi alguém tirando ali. Ah, então, já ouvi o tiro já, mas não sei de onde está vindo. Pegou o colete aqui, tem um cara que colocou o colete ali. Não. Onde está? Está dentro? Nossa, estou em algum lugar, não vi o Chifu. Cuidado com o Fuse. Nossa, que choro. Quem é Fuse? Fuse é cara de Dragon Ball para a deck. Na escada, na escada, na escada. Tem um cara na escada. Balash. Não, estou tentando entrar na janela. Ele está subindo, tem um Arame Farpado, ele está subindo. Pegou bom. Ah, caralho, mano. O cara entrou para o outro lado. Cai, Zé. Caralho, perdemos essa. Perdemos essa, hein? Nossa, aí, o cara morreu agachado. Tá bom, tá bom, tá bom. Perdemos a primeira. A gente estava defendendo, vamos atacar agora. Essa foi de aquecimento, hein, pessoal. Só treinando, só por enquanto, por aí. Então, vamos que vamos. Está gravando ainda, Rodrigo? Claro, vamos gravar mais uma partida aí. Está gravando, está gravando. Está gravando, vamos gravar mais uma. Vocês estão em que nível aí? Vocês estão? Estou no nível 3. Está devagar, mas estou subindo. E você, Félix? 13. 13. Eu também estou fraquinho, também. Está bom, deve estar no 20 já, né? Estou no 43. 42, desculpa. Está jogando todo dia, né? Eu jogo todo dia, mano. Tem que jogar, né? Para entrar para fazer uma game play decente, mas mesmo assim a gente perde, mano. Não, não importa. Mas o importante é gravar os vídeos, subir no canal, o pessoal ver, conhecer o jogo, ver as possibilidades. Não, mas o pessoal, o nosso problema é o quê? Lupar sempre, em vez de ser talvez, desistir jamais. É isso aí. Vamos sempre jogar. Mesmo que perde, não tem problema, não. O importante é brincar. Isso aí. Não está fazendo fazenda nem nada aqui mesmo? Não. Vai valer um corte de cabelo, hein? O Zé vai cortar cabelo? Não acredito. Vai. Vai ter que rapar? Não, rapar não. Eu vou fazer um corte legal no cabelo dele. Ah, você que vai fazer? Não, eu não. Vou pagar no cabelo dele. Eu vou pagar ainda, hein? Eu sou bonzinho. Tem que tirar foto do antes e depois. Para o cara ver como que era e como ficou. E ele sabe que no placar geral ele está perdendo. Eu conto que está no FI, olha lá. Mano, no FI? Não, eu concordo. Mas no total do FI, eu conto aquele meu camarada que segue o meu dele. Depois o FI te deu um sacode. Quer contar o negócio dele do FI 2? Quero só ver no FI, hein? Quero só ver no FI. Gente, eu tenho uma transmissão ao vivo no Facebook meu. Se vocês quiserem entrar lá, Rodrigo Garcia. Tem lá um... A gente jogou um internal soccer, o Zé perdeu de 15 a 0. Nossa, se eu colocar esse jogo lá, você é louco. Eu vou pôr aqui no canal para vocês verem. Eu só coloquei isso, né? Mas não, eu tenho gravado no Facebook, eu vou pôr aqui no canal. Não vale, pode ser que eu estava treinando. 15 a 0. Nossa, esse jogo aí é muito no tiro. Ah, que o rei me tirou ali. Vamos lá, time. Vamos ganhar agora, hein? Vamos. A gente vai subir, né? Cuidado aí, nós vamos entrar, hein? É, então a gente vai ficar livre. Bora. Vamos ruxar, time. Cadê você? Putz, tá, mano. Caiu? Tem um maluco deitado. Tem uma carinha deitada na escada, hein? Onde? Por cima. Tá vendo aquela escada grandona. Amiguinho aqui, tá vendo minha câmera? Cadê você? Não, não é essa, não. Olha a escada. Ah, velho, caí. Caí. Caralho, mano. Entra aí ainda, mano. Mano, você me derrubou, mano. Ah, mas eu não gosto de ruxar assim, devagarzinho, mano. O André é uma companheira. Eu sou... Eu sou igual o Han. Ah, não sei. Não tô ouvindo quem é, mano. Mas quando ficar assim, é meio que transparente. É amigo, mano. A mina tava deitada aí, onde é que o André tava aí? Eu tava aí, eu fui descer por cima. Ela tava deitada, mano. É, descer por baixo não dá, né? Não. Ah, eu sou o André aí, ó. O sneaker. Matador aí. El matador. Ah, mesmo o André. Onde você tava indo? Aí, é reto, é reto. É reto. Não tem porta aqui. Não tem saída. Pula, cara. Pula aí, ó. Pula onde? Aí. Eu morri nessa escada aí, ó. Caraca, mano. Eu morri na escada. Soltar por lá. Sobe nessa escada aí, ó. Sobe nessa escada. Cuidado. Aí, ó. Mentira. É inimigo, mano. Ganada eu não, mano. Tira a esquerda, mano. Aí, ó. Aí, ó. Eu preciso pegar a mãe dessa arma aqui, cara. Não sei nem já. Do Call of Duty essa arma, cara. Ela é mais lenta, cara. Tô acostumado com o código, né? Preciso pegar a mãe dessas armas aqui. Ah, pelo menos é difícil, né? Não, mas vamos ganhar uma pra gameplay ficar legal, né? Não, é tão difícil, né? Não, vamos tentar, vamos tentar ganhar. Não, vamos postar o vídeo mesmo que tiver perdido todas. Com certeza. Não tá aqui pra só ganhar, só tem que postar que ganha, que perde. Com certeza. Certinho. Subiu vídeo de tudo. Tá, mas eu vou pegar uma pra outra pra ficar mais isso. Agora o Zé tá com smoke. Cara de matador. Vamos fortificar a sala, hein? Essa porta de bar aqui. A porta de bar é bom que protege um pouquinho. Deixa entrar a bomba. Você foi avistado, cadê os... Toma e bomba. Pega o colete aqui, André. Pegou? Não. Como que pega? É só chegar perto e apertar o quadrado. Protege bem o colete? Nossa, que explodiu a parede ali, mano. Vai começar, hein, time. Vamos defender, hein? Tudo ou nada aqui. Caraca, eu fui avistado, mano. Quem tá me vendo? Puta, ó. Morreu, mano? Não, o droninho. Porra, mano. Cadê esse filho da puta? E drone de choque aqui, então. Nossa, caí. Caí pela janela. Morreu? Caí, morri. O drone me pegou também. Nossa, ele lembra ali. Nossa, o drone nem me tirou, mano. O drone nem me tirou na bunda. Eu fui me esconder. Eu fui me esconder e o... Vai ser maior. O cara me seguiu com o drone, tá ligado? Quando começou a partida... Mas vou disputar os caras aqui pra vocês, cara. Vocês estão entrando aí, ó. Aonde? Estão tudo entrando pra onde eu tô marcando, hein? Não, tá em cima, né? Não, vocês estão... Estão embaixo, né, mano? Estão em mesmo lugar que vocês, eles estão. Ah, nem fiz onde eu te ver. De cima, né? Sacola, mano. Então tem você, ó. A gente, Zé. Você é maluquinho, hein? Caralho, bolo chato, né? Pabllo. O maluquinho matou, hein? O Zé também matou. Hã? O Zé também matou. Tá dois a dois, hein, gente? Ainda. Acho que faz assim. Todo o Zé morreu. Olha o Zé. Ah, é. Ah, tá com a perda, né? Ah, perda mais uma. Mas vamos de virada, hein? Vamos de virada, lembra que a gente virou a outra lá, né? Sim, vamos de virada. Tudo ou nada, hein, gente? Vamos tacar com tudo que a gente tem. Sem dói, hein, vamos com tudo. Bom, saiu da jaula, hein? Vamos ganhar essa aí. Essa não, Zé. A gente vai ganhar as três faltando. As três que tá faltando a gente vai ganhar. Os nossos tele-expecta merecem isso. Eu sou melhor no COD, hein? André, já falei pro José. O jogo de tiro é a mesma coisa. É mirar e atirar. Mais ou menos. Mais ou menos. É quase isso. Pô, eu tô em cima, hein? Preto, eles estão lá embaixo, por do jeito. Já estão embaixo. Tão lá no subsolo, mano. É por isso que eu tô aqui em cima, eu não tô achando ninguém. O subsolo é o que tu fica com os carros? Isso. Eu tô aqui, não tem ninguém, não. Não. Tá mais pra dentro. Inimido do lado de fora, hein? Fique esperto. O que é? Inimido do lado de fora. Cuidado com essas janelas aí. Nossa, tio. Puta, eu não tô dentro mesmo. Zé, me cobre aí, Zé. Eu vou pra cima. Vai. Eu tô abriu que eu vou pra cima, hein? Tá atirando no cara, mano. Então, eu não sei onde ele tá, mas eu tô atirando pra outro lado. Isso. Cuidado comigo agora. Tô. Porra, subi lá atrás de você. Também tô atrás do Zé. Não, mano. Vai pra baixo. Olha quem só pode extrair isso pra ver ou isso. Tá, eu vou por baixo então. Isso, tem quem só é embaixo, mano. Isso foi uma distração deles. Por que esse cara de amarelo aqui? Subindo aqui o teto. Eita, qual? Tem uma granada lá de embaixo, Rodrigo. Tô lá embaixo, hein? Você foi avistado. Quem me viu? É alguma camerazinha. Eu nem vi se tem câmera aqui. Tem. Ali, ó. Ah, é. O som não tem ninguém, hein? Zé, tá com bomba aí, Zé? Tô com um gráfico máximo. Não, mano. Precisa de bomba. Vou levar de fumaça, né? Lá atrás, Zé? Na escada. Ai, tem um banheiro aqui, né? Caralho. Tô lá atrás aí, tá atirando no maluco, mano. Tá lá, eu não tô por trás. Lá atrásخر, tipo, 3x4x4x4x6x4x4x4x6x4Xa3x5x1x3x4fx6x2x1x3x4x3x2x3x2x1x4x2x4x1x4x1x4x4x2x3x1x2x2x0x îx1x0x6x3x3x3x1x2q3x0x2x1x2x4x5x3x1x4x2x2x0x1x0x4x16x1x0x2x1x1x0x300x2x4x3x1x2xF2x1x2x2x1x3x2x1x4x2x3x10x1xklx1x developmentakan1x2x0x11x1x2x2x165x3x2x4x1x Eu caí. Caiu? Eu caí. Onde você tá? Fala na escada. Puta, morri mano. Droga. Ai. Perdeu. Perdeu Zé. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas é isso aí gente. Pegamos duas, mas o importante é competir, certo? Com certeza, valeu. Gente, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Dê um curtir aí, compartilha e até mais. Valeu. Valeu, abraço. Falou gente, fui.